E quem que é os caras aí, mais gente boa aí que você já gravou? Desses caras famosos aí, quem que são os caras? Gente fina assim, dá pra falar ou não? Cara, é aquela coisa. Não, fulano, aquela dupla assim, os caras são gente fina, bacana. Então, cara, na hora que a gente tá trabalhando junto, é uma coisa. Depois, todo músico fala. Cara, não queira ter amizade com cantor, porque não é a mesma coisa, velho. É outro mundo, né? É outro mundo. Não é falar que você é amigo do cara. Mas eu digo assim, na hora de trabalhar ali, que o cara é... Todos são gente boa. Todos são gente boa. Não tem ninguém que é nojento assim. É. Não, não precisa falar o nojento, né? É, mas... Ah, aquela coisa, né? O cara tá pagando ali, gente, tá dando trabalho pro cara, tá fazendo o cara feliz. O cara, ó, que legal, cara, meu Deus, coisa mais linda. O cara que não vê aquilo todo dia, né? É, então. Que a turma geralmente não vê o violinho, aí todo mundo se encanta. É, já aconteceu já, por exemplo, de cantor de pagode famoso, samba famoso, cara. O dia da gravação, pá, amigo pra caramba. No outro dia eu voltei, encontrei, pô, essa foto nossa, quando a gente tá magrinho, agora a gente tá gordo, sei o que lá. Aí num outro show que eu falei, eu ia bater lá, pô, fala aí pra ele que eu vou entrar aí só dar um abraço. Cara, o cara me tratou como não fosse ninguém. Oi. Ô. Eu fiquei assim, né? Falei, nossa. Daí o que eu falei, cara, realmente, cantor não tem, não queira ter amizade com cantor. É cantor com cantor, músico com músico. Não adianta. Cortes com cortes. Cara, sabe que eu sempre...